A tendência é essa. Hoje repetimos, com a entrada do Guto, já que o Zé está com o terceiro cartão, e a possibilidade de que essa equipe inicie o Clássico. Contudo, são possibilidades. Hoje trabalhamos algumas variantes e assim vamos continuar trabalhando para ver o que está no melhor momento, se enquadra melhor para o jogo de quinta-feira. O outro jogo foi um jogo muito bem jogado das duas equipes, tragicamente, tanto é que foi um Clássico muito bem disputado. Quinta-feira é outro jogo, sabemos que Clássico é sempre um jogo difícil para ambas as partes, e é isso que estamos preparando e preparando bem o Fortaleza para esse grande jogo. Acho que a expectativa é grande de jogar, principalmente o Clássico, mas o fato de a gente não ter ganho nenhum Clássico esse ano já é passado, e a semifinal é outra história. Acho que começa tudo do zero. A expectativa é grande de fazer um bom jogo e já iniciar com uma futura. Acho que era obrigação do Fortaleza classificar. Uma vez classificado, como eu falei agora, inicia do zero. Então, jogar um Clássico contra o Ceará, acho que é 50% de possibilidade para cada equipe. Os jogadores, apesar de novos, já têm uma certa experiência, já estão acostumados a jogar esses tipos de jogos. É claro que quanto mais ritmo de jogo, mais frequência de jogos, mais experiência eles vão ganhando, mais tempo eles vão assimilar bem, principalmente a parte tática, porque a qualidade é distinta. Eu procuro trabalhar sempre no limite e sempre, graças a Deus, eu fui assim, decisivo em alguns momentos, em cada clube que eu passei, e por sorte também, graças a Deus, aconteceu isso agora na ação de uma partida. E eu espero estar sempre podendo colaborar, se não com gols, mas com boas partidas e passando experiência. De uma maneira ou de outra, eu quero estar sempre colaborando. Eu tenho que ser jovens, mas só jovens são na idade. No futebol, o que importa é dentro de campo. E nós estamos determinados no ganho de futebol e chegamos aqui porque merecemos. Então, nós vamos levantar a cabeça à procura da vitória do Ceará. É verdade. Os meninos que jogam comigo no ataque, são jovens, mas com experiência de poucos. Os meninos já estão acostumados a disputar jogos importantes. E estão no grande clube, já sabem como é a pressão, já sabem como é o clássico. E a gente procura passar a experiência de outros jogos importantes para eles. Mas só que os meninos têm muita personalidade. E vocês viram no último jogo, quando a bola rola não tem favorito. A gente fica só ali dentro, ali do voo. Perdão, fora, antes do jogo. Mas quando a bola rola, cada um querendo defender seu pão da melhor maneira. E espero que na quinta-feira não seja diferente o empenho da gente. Que a gente possa fazer um grande jogo, como foi a última. Só que esperamos que o resultado seja a nosso favor. Tchau. Tchau.